Pare agora mesmo de sujar a panela na hora de fazer lasanha. Vamos fazer essa lasanha de frigideira que é deliciosa. Refoga a carne moída com bastante cebola, aí coloca o alho, dá uma refogadinha, tempera com sal e pimenta e a gente vai colocar o tomate pelado. Coloca um pouquinho de água também e agora o segredo que é a massa de lasanha. Quebra ela bem, mistura, põe mais um pouquinho de sal, queijo, mussarela e a gente vai deixar isso cozinhar misturando de vez em quando. Por último é só colocar mais queijo e levar pra gratinar caso você queira. É opcional, mas fica uma delícia. Olha gente, não é por nada não, mas essa lasanha de frigideira não perde nada pra lasanha convencional e é toda feita numa panela só. Se você gosta de receitas práticas e gostosas como essa, deixa o seu like e salva essa receita pra você não perder. Te vejo na próxima!